Teve alguma, ao contrário, isso é alguma coisa que alguém, porra, pegou pesado, ou de repente alguma... Pô, mesmo ronquei, né? Abriu o vidro. Ô, praça, bora, porra, tô com pressa. Dois cursos aqui que eu anuncio, né, que são dois cursos do Peter Jordan, que o primeiro é o YouTube sem aparecer, e aí, se você quiser criar um canal no YouTube, mesmo sem aparecer, você pode ganhar muito dinheiro. Clica aqui embaixo no curso do Peter, YouTube sem aparecer. O Peter Jordan é um cara que tem um canal de 13 milhões de inscritos. Teve alguma, ao contrário, isso é alguma coisa que alguém, porra, pegou pesado, ou de repente uma... Nem sargentos, nada assim. Nunca, nunca, nunca. Nego ria, cara. É? Ria, cara, porque se fosse uma coisa, você entendeu, inventada, vamos lá, inventamos uma história diferente, porra, aí o cara fala, porra, irmão, se bem que eu não sou autor, né, eu sou ator. Mas as pessoas confundem. Mas confundem, né, não houve nada, pelo contrário, cara. E eu vou te falar aqui das três partes. É? É. Uma vez eu tava num churrasco... Das três partes, você é ótimo. É, num churrasco e, porra, eu não sei quem é uma pessoa e o cara só sentiu um tapão nas costas, irmão. Caralho. Foi uma porrada, foi, vou te falar, patada de urso, irmão. Porra. Porra. Olhei, cara, porra de um cordão. Devia ser o meu braço de ouro, né? Caralho. Representou, moleque, porra. Era o Catra? Parecia o Catra. Aí eu... Obrigado, irmão. Por quê? Por causa dessa hipocrisia. Sim, sim. Você tá num evento... Acho que foi um evento da prefeitura, irmão. Lembra aquele negócio do pré-sal? Aham. Que teve um evento na Candelária? Sim, sim. Foi ali, irmão. Caraca. Foi ali, entendeu? Sim. Então, assim, nesses eventos, a gente foi convidado pra fazer um negócio e tal. Na época, eu não tinha também o conhecimento político que eu, depois tive. Sim. Então, você acaba indo pra... Te vendem um peixe? Tu acredita, né? É. Que o pré-sal vai ser nosso. Aquelas baboseiras todas, né? Sim, só pra variar, né? Só pra variar. Nesse dia... Aliás, eu falei disso com o Flecho, tá? Mas com o que eu ia falando, né? E aí, depois, os caras vieram falar pra mim, porra, sabe quem é esse cara? Eu falei, não, irmão, nem quero saber. Ih, nem me conta. Pelo tapa! O cara gostou, irmão. Porra! Eu vou discutir. A audiência. Porra! Eu vou discutir com o cara. O cara gostou? Se ele tivesse ficado puto, eu ia falar, irmão, calma. Calma. Senta aqui. Eu sou ator, irmão. Tô correndo o meu aí. Mas tem muita coisa. Muita coisa louca. Pô, o Tropa 1... O Tropa 1, não. O Tropa 2 tem uma parada bem legal. Que quando eu tava no filme, no processo, eu tava vivendo ali. Eu virei um... Porra! Eu virei... Bicho. Irmão, foi muito sinistro. E aí, uma vez, eu saí da preparação e fui pra Lagoa. A gente tinha um convênio com aquela academia dentro da Lagoa ali. Não sei o nome da academia. Todo o filme podia malhar ali. Aí eu fui malhar, saí da... Daquela... Aquele... Ah, que tinha ali no... Ali no helicóptero? Isso, ali. A gente tinha convênio ali. Aí eu saí da malhação, peguei o carro e vim. Meu carro, meu irmão. Eu tinha um astrazinho. Todo envenenado. Cheio de multa. Todo ferrado. Aí eu parei na habilitada. Aí eu encostei o carro assim. E eu vi pela patente que vinha um sargento. Aí eu falei... Ah, eu vou ver agora se eu tô nessa porra desse filme ou se eu não tô. Pô, meu irmão. Ronquei, né? Abri o vidro. Ô, Prácio, bora, porra. Tô com pressa. Pô, o cara prestou aí. Vai lá, meu chefe. Pum. Vem o carro. Ok, porra. Vamos ver. Porra aí. Saí todo empipinado. Documento atrasado. Aí eu... Saí assim, o cara prestou. Agora eu tô dentro do filme. Escapou. Ah, testei, porra. Tava lá. Pô, o cara prestou aí. Tô duro. Pau. Ele tá maluco. E assim vai. Deixa eu ir logo, né? Antes que... Aqui embaixo também tem o nosso grupo do Telegram, tá? A gente sempre vai colocar. Claro que a gente tá... Tem vários conteúdos aqui exclusivos de vários convidados que já trouxemos para o Telegram. O link tá aqui na descrição, o grupo do Telegram. Então, assim, a Amazon tá dando uma... Tá fazendo uma promoção maneira com a Alexa. É, enfim, tem Eco... É o que é o Eco, né? Eco Dot, Eco não sei o quê. Tá tudo aqui. Tem várias promoções. Pô, descontos é até 120 reais, que é quase metade do que custa isso aqui no Brasil, né? Então, os links estão aqui embaixo, tá bom? E aí